Fala pessoal, bem-vindo ao canal sempre te ajudando, dicas e tutoriais. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor opção onde você pode ainda encontrar um PS2 que está comprando nesse ano 2023 na sua cidade, tá? Hoje em dia o PS2 está cada vez mais raro, né? Então fica mais difícil de encontrar. Geralmente você encontra usado, às vezes muitos com leitor que não está funcionando, né? Mas que funciona pelo pendrive, não dá ainda pra jogar, né? E o melhor local seria pelo Marketplace do Facebook. Acredito eu que muitas pessoas aqui do canal já conhecem, já compraram, já sabem dessa opção, mas muitos outros também não conhecem essa lojinha do Marketplace. E aqui você encontra de tudo, né? E um desses produtos que você vai encontrar é o PS2. É claro que depende muito da tua cidade, se a sua cidade for muito pequena pode ser que tenha mais dificuldade de encontrar, pode ser que não tenha, né? Se a sua cidade for maior pode ser que você encontre mais opções, igual pra mim aqui, ó, aparece várias opções, tá? Então é assim, você vai entrar no Marketplace, vai clicar ali em cima no pesquisar, eu coloquei aqui a pesquisa com o PS2, ó. Coloquei aqui um filtro de quilometragem de 19 quilômetros da minha região, do meu endereço, né? Posso até aumentar aqui, daí aparece mais produtos. Mas é assim, você vê que apareceu várias opções aqui, ó. Então, a quantidade de opções vai aparecer conforme a sua cidade, tá? Pode aparecer mais, pode aparecer menos, né? Então, vai depender muito do tamanho da cidade e se há pessoas vendendo o produto. Muitos compram aqui estragados pra fazer manutenção e revender. Alguns, de repente, precisam de dinheiro, querem se desfazer do PS2, né? Então, sempre você vai encontrar alguma opção nesse sentido, tá? Mas vai ficar, vai ficar cada vez mais difícil de encontrar com o tempo, como a Sony não faz mais, né? Então, vai virando uma relíquia. Então, se você comprar um legal, comprar um que tá tudo funcionando, cuida dele, que pode ser que lá no futuro você não encontre outro, beleza? Então, ó, tem vários anúncios, tá? Geralmente, pra mim, que eu tô mostrando no meu exemplo, né? Várias opções aqui. Se você se interessou em algum, você vai fazer o seguinte. Eu vou dar um exemplo. Eu vou clicar num aqui, tá? Vou ler as informações. Tocou alguma dúvida? Pergunte pro vendedor, manda mensagem pra ele. É, dica de segurança. Você dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Informações do vendedor. Clica em ver perfil. Olha essa pessoa, olha as fotos dele, olha o perfil. Essa pessoa realmente é uma pessoa de boa fé, que tá ali pra fazer um... É uma pessoa que realmente tá ali pra fazer um negócio, pra... De boa, né? Não é um golpista, não é uma pessoa malandra. Então, isso é importante você olhar, tá? Às vezes, aparece aqui classificações também. Que nem esse vendedor aqui, ó. Apareceu as avaliações dele. 4.1. Uma avaliação boa, né? Que tá quase 5, que é o máximo. 16 avaliações. Então, isso também é importante você olhar pra ganhar confiança, até de você poder comprar aquela pessoa, tá? Cuidado com golpes, tá, pessoal? Que tem muitas pessoas golpes na internet. Então, vai comprar um produto, pede vídeo por WhatsApp daquele produto funcionando. Se você sentir segurança de poder ir na casa daquele vendedor, ou ele ir na sua casa, você teste o produto, tá? Se você não sentir essa segurança, peça os vídeos antes do produto funcionando e vai na frente de um shopping, vai na frente de um mercado pra tá fechando o negócio, tá? Mas cuidado, cuidado assim pra não se envolver com pessoas de má fé, que infelizmente tem, tá? Eu, graças a Deus, até hoje já comprei vários produtos, nunca tive problema, até porque eu analiso bem, assim, como eu falei pra vocês, converso com o vendedor, olho a foto dele no WhatsApp, olho até o status dele, se ele colocar alguma coisa no WhatsApp, eu olho. Aqui no Facebook, eu olho o perfil. Pra mim, se aquela pessoa realmente tá sendo honesta naquele anúncio, tá ali de boa fé mesmo pra vender o produto, tá? Isso é importante, dica de segurança que você vai comprar. E no mais, você vai olhar geral os produtos, vai ver qual que, de repente, você gosta mais, tem vários preços, alguns vêm com controle, alguns vêm com dois controles, alguns vêm com caixa. Então, olha tudo isso e vê aquele que mais chama atenção e aí você vai conseguir tá comprando o PS2 nesse ano de 2023 pra você, tá? Seria basicamente isso, como eu falei, isso pode variar de cidade pra cidade, né? Cidades maiores tendem a ter mais anúncios, cidades menores pode ser que tenha menos ou até nenhum, aí você tem que aumentar ali a quilometragem de pesquisa ali pra ver se você encontra algo próximo da sua cidade pra revender, tá? Ou melhor, pra você comprar. Mas, na minha opinião, o Marketplace do Facebook é a melhor opção pra você estar adquirindo, né? Que é na sua cidade. Pela internet você encontra alguma coisinha, mas tem que ser em loja confiável pra poder comprar, né? E por isso que eu acho melhor você comprar na sua cidade, né? Poder ter aquele contato com o vendedor e tá comprando diretamente nas mãos da pessoa, né? Até porque hoje em dia você não encontra mais novo, somente usado. Então, tanto faz você comprar na internet, em alguma loja, em algum site, como aqui no Marketplace, todos vão ser usados, semi-novos, né? Você não vai encontrar nenhum que é novo, tá? O máximo que você vai encontrar é semi-novo e ainda é meio raro. A maioria vai ser usado mesmo ali de bom tempo já. Mas você vai conseguir comprar ele funcionando direitinho, vai conseguir jogar aquela nostalgia do PS2 e cuidar dele pra você ter ele por anos aí, né? Ou até pro resto da vida, porque depois vai ser cada vez mais raro você encontrar. Beleza, pessoal? Então fica a dica. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!